Levanta a tua cabeça, carregas um sonho, um objetivo maravilhoso, que é o de conhecer a face de Deus como ela é, e com ele habitar em sua glória por toda a eternidade. Porém, sabes que os desafios são enormes e inúmeras são as dificuldades que vais encontrando pelo caminho nesta viagem que estás a empreender rumo aos céus dos céus. Todavia, nada interromperá os teus passos, nem embargará a tua jornada e carreira, pois te diz o Senhor por suas sagradas escrituras. Minha palavra é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Tua vida, nestes últimos tempos, tem sido cercada pelas hostes da maldade que querem a todo custo destruírem a tua fé, roubarem-te a esperança e matarem a tua alma. No entanto, serves ao Deus onipotente, onipresente e onisciente, o qual fará com que obtenhas êxito em todas as tuas batalhas contra as milícias das trevas, fazendo resplandecer sobre ti diariamente o reflexo da esplêndida luz das sete lâmpadas que estão diante do seu trono, que são os seus sete espíritos, que estão a guardar e a agir em favor de todos os seus amados filhinhos aqui na terra, e tu estás contado no número deles. Não mais chores, afundado nos medos que te afligem. Pelo contrário, a partir de hoje, pelo poder das palavras desta mensagem, escrita, narrada e inspirada por Deus, alegra-te no espírito de coragem que neste instante abraça a tua alma e te diz, vamos, levanta a tua cabeça e não te esqueças, tudo podes naquele que te fortalece.